Sabe uma coisa que valoriza muito também, gente? Peças claras na parte de baixo e escuras na parte de cima. Isso vai equilibrar sua silhueta. Lembra que eu falei já com vocês várias vezes, em alguns vídeos meus eu falo, sobre o jogo de proporções entre cores no look? Sempre, gente, a parte escura, se você optar por uma blusa escura, seja ela azul marinho, preta, marrom, cinza escura, escura em cima e claro embaixo, vai trazer sensação de volume pra sua parte de baixo e não pra parte de cima. Do contrário, a mesma coisa. Se você colocar uma camiseta branca, uma camisa branca, um tricô branco na parte de cima com uma calça preta, vai chamar a primeira atenção pra sua parte de cima do corpo. Então, vamos ser inteligentes, né? Vamos ser espertas e usar o jogo de proporções de cores pra nos valorizar. Então, se você tem a perna fininha aí, ou se você tem o quadril estreito, que é o meu caso, né? Sou triângulo invertido, vamos optar por calça branca. Calça branca é tudo pra mim, gente. Vocês sabem que eu gosto. Eu sempre mostro aquela bendita daquela calça Clark que tem pra vender lá na IMG, que pra mim é aquela calça é o achado. Então, vamos investir em peças de baixo claras e aí fazer um joguinho de proporção com a parte de cima escura. Olha só essa, tá vendo? É uma calça pantacour que tem um certo volume, ela é clara e ela está usando com camiseta preta escura. Então, olha só que legal. Tudo, tudo de bom pra poder dar uma amenizada nas pernas finas que ela, porventura, tenha. Tchau, tchau.